Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinta e hoje eu vou analisar a música You Make Me Feel Brand You do, The Stylistics. Vamos lá! Música Ok, então hoje foi o comecinho, aqui essa primeira estrope da música, isso daqui é aquelas músicas igual aos songs e tal, pra dançar mais agarradinho e tal, sabe? Então aqui, a gente começa bem suave e tal, né? Só que numa, num volume natural da voz, só que uma voz, numa silenciação de calma, sabe? Então é, você não pode fazer. Não pode ser muito forte, é mais calmo que isso, é com a mesma energia, mas é mais calmo. Então é, você pode fazer. Essa voz mais, assim, é um volume mais natural. É nessa região aqui e tal, como se você estivesse explicando alguma coisa na região aguda pra pessoa, sabe? Ai, então, aquela vez que eu vi, não sei quem, ou então, sabe? Desse jeito aqui, mais suave. Aí, já partiu... Aqui é mais projetado, então o que você faz pra fazer mais projetado? Você precisa achar um alvo, um alvo literalmente, tá bom? Então, é uma coisa assim, tipo, por exemplo, um pontinho que tem na sua parede, um objeto que tem mais ou menos próximo de você, né? Pra você mirar a sua voz nesse lugar, como se você quisesse que a sua voz chegasse nesse lugar. Como se fosse aquele ato de chamar alguém e falar com alguém que tá mais longe de você. É, eu falo, não vai ficar pedindo, por exemplo, né? Então, você pega esse objeto, esse alvo e tal, e projeta a sua voz até ele. É, então. Sempre projetando pra frente, tá? Não é fazendo força pra você mesmo, é projetando pra esse objeto. Entendeu? E a próxima parte também. Desse jeito, sempre projetando pra frente, nessa região que eu já falei, que é uma região mais calma, é como se você estivesse explicando alguma coisa pra alguém pra essa região mais aguda. Entendeu? Seguindo. Ok, aqui já o campeonato tá usando falsete, né? Homens que quiserem achar falsete é na região do uivo do lobo ou do uuuu, né? Então, você pode ou imitar o lobo imando uuuu, ou fazer um uuuu, nessa região aqui, que você acha, tá bom? E mulheres, é a região da voz de cabeça aqui, tá bom? Esse falsete desse cantor aqui é na região da voz de cabeça, que é a mesma coisa, né? Ou é na região do uivo do lobo, ou é na região do uuuu, na voz, tá? Então, é... Cadê? Toda uma região aqui, se você quiser achar essa região aqui pra cantar, porque às vezes a pessoa consegue até fazer o uivo do lobo, fazer uuuu, só que não consegue colocar no canto. Então, o que você faz? Faz com o u, né? E com os impulsos de uuuu, então... Uuuu, 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 uuuu... Toda uma região aqui, tá bom? Próxima! Oh, God bless you You make me feel brand new Oh, God bless me with you You make me feel brand new I sing this song for you You make me feel brand new Ok, aqui o refrãozinho é a mesma coisa do Only you care when I need a friend A diferença é que o refrão é um pouquinho mais agudo E tá como se vocês fossem fazendo um mais agudo, entendeu? Então, o refrãozinho é a mesma coisa Se você tiver com dificuldade pra colocar o calcete, o bode de cabeça Nessa região aqui, você faz com o que nem eu falei Com o mesmo impulso de Tudo na região Aí depois que você vai cantar Oh, God bless you You make me feel brand new For God bless me with you E assim por diante, ok? Eu vou começar a direção aqui do calcete Ah, claro, tem algumas pessoas também que cantam na noite peito Os homens cantando na noite peito, né? Mas na região baixa God bless you You make me feel brand new Vocês podem cantar desse jeito aqui também Olha, eu tô manhando muito cuidado Pra não arrastar, vai, tipo God bless you Fazendo força aqui You make me feel brand new Tudo aqui na galera Não façam isso, tá bom? Pra vocês, pode até soar bonito Mas saindo assim fora A sua voz saindo Ela não tá, pode ser coisa que não tá saindo legal Esse comecinho Vamos começar O trabalho Agora, vamos ter a voz suave Calve, calve E mais pra você Calve Calve, 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 calve 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amém. 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 Amém.